Olá, meus amigos! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Mara Camargo, do canal Mara Camargo e Vlogs. E hoje eu vou mostrar para vocês a cidade da Espanha, Málaga. E eu já peço a você que se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva, deixe um like, fique com a gente. Vamos fazer esse passeio maravilhoso aqui em Málaga, Espanha. Málaga é uma cidade da Andalosia, na Espanha, capital da província homônima, localiza-se na costa sul do país, no Mediterrâneo. A cidade originou-se de uma colônia grega na Antiguidade Clássica. É a sexta maior cidade do país, com mais de 560 mil habitantes. Foi fundada pelos fenícios no século XII a.C. Málaga é uma cidade do país. Tchau. Tchau. Tchau.